Uma triste realidade que de tanto se repetir, se tornou aceitável por muitos de nós. Eu estou falando do trabalho infantil tão comum nas ruas de Maceió. O Tribunal Regional do Trabalho organizou uma exposição para alterar, para alertar, na verdade, a sociedade sobre esse mal e defende também ações como o projeto Jovem Aprendiz, que remunera o estudante enquanto ele trabalha. Eles não deveriam estar nas ruas, mas estão. Vendem produtos, lavam para-brisas, passam horas e horas debaixo de sol ou de chuva por um trocado. Muitas vezes há adultos por perto, coniventes com o trabalho. A cena é tão comum, ficou banal, mas não deve ser. O que ocorre aqui é crime. Menores de 18 anos não podem trabalhar dessa forma. Sempre que tentamos nos aproximar, a conversa é difícil. Os mais velhos saem. Consegui conversar com um grupo. 15, 12 e 8 anos de idade. Segundo os jovens, a decisão de ficar nas ruas vem por conta própria. Mas quando questiono sobre o que eles realmente querem, as respostas mudam. Você queria estar aqui nas ruas? Não? Queria estar onde? Fazendo o quê? Um casado e um tiaada. No hall de um dos prédios do TRT Alagoas, a exposição Mundo Sem Trabalho Infantil, para alertar a população sobre o problema. São cartazes com imagens e textos que mostram as formas de trabalho infantil, além das maneiras de combate. Nas ruas, no campo, em casa, exploração sexual, escravidão. Em todo o país, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes vivem nessa situação. A intenção é justamente chamar a atenção da sociedade para o problema, né? Que é muito comum. Nas capitais, esse trabalho infantil informal é o que mais se vê. A gente vê muito nas saídas de supermercados, até em feiras de rua. Segundo a gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TRT Alagoas, uma forma de combater é oferecer oportunidade aos jovens que querem trabalhar de uma maneira legalizada por meio do programa Jovem Aprendiz. É a lei da aprendizagem. A aprendizagem, ela pode ser aproveitada por jovens que tenham a partir de 14 anos. Diferentemente da regra geral, de que o trabalho é a partir dos 16, o jovem aprendiz pode iniciar a partir dos 14 anos. Aqui em Alagoas, 24 empresas receberam certificados por terem cumprido o dever legal e social de dar oportunidade de trabalho aos jovens. A Eletrobras foi uma delas. Lucas é um dos jovens aprendizes. Desde os 16 anos, trabalha na empresa. Eu sempre quis trabalhar desde cedo e teve a oportunidade de fazer a prova do concurso. Eu fiz e passei. Jéssica foi uma jovem aprendiz. Ela começou a trabalhar em uma loja de departamento aos 15 anos de idade. Assim que o programa terminou, recebeu a boa notícia. Foi contratada para o setor de RH. Para ela, ter começado ainda adolescente só a fez crescer. A partir desse programa, eu fiz cursos profissionalizantes, outros cursos. Fiz faculdade, fiz minha pós-graduação. Fui crescendo como pessoa, né? Tanto na empresa também fui crescendo, mudando de setor. Hoje estou aqui no setor de recursos humanos. Então, isso para mim foi um diferencial. Foi uma sensação indescritível ter feito parte desse programa. A exposição vai até o dia 30 deste mês. E qualquer denúncia sobre trabalho infantil, você pode ligar para o Disque 100.